Oi, gente! Bem-vindos à Porta da Lu. Gente, essa semana eu recebi um WhatsApp de uma amiga querida falando que ia me enviar um presente. Só que eu não vou falar o nome da pessoa, tá, gente? Porque ela pediu, eu não vou falar, tá? Eu adiantei, mas acho que ainda ficou um pedacinho aqui. Então, vamos respeitar, né? Eu insisti, insisti, mas não deu certo. Olha, gente! Peraí que eu quero tirar com cuidado pra não... Porque tem um vaso aqui. Ai, que medo de... Olha, gente! Vamos abrir com cuidado. Nossa, gente! Que coisa mais linda! É o Macatuléia, né? Vamos ver se tem nome. Nossa, que linda! Gente, é assim, eu não sei como agradecer tanto carinho. Eu tô bem emocionada que essa pessoa é uma pessoa muito especial, sabe? Nossa, gente! Nossa, gente! Sabe o que eu tava comentando com meus filhos? Que, assim, é o carinho da pessoa, gente. Gente, vocês não vão acreditar que orquídea que é. Com certeza, ela viu que eu perdi a minha... Gente, vê se isso não é carinho demais. É uma George King. Olha, eu só peço a Deus... Eu queria tanto falar quem foi. Eu só peço a Deus pra te dar muita saúde. Tudo de bom na sua vida, minha amiga. Meu Deus do céu! Eu não... É assim, eu não sei como agradecer tanto carinho, gente. Tanto carinho. Porque essa orquídea é uma orquídea que eu amo e eu não dei sorte com a minha. Começou a fungar, fungar, fungar. E olha só que coisa, gente. Vê se não é muito carinho. Eu só quero que Deus te abençoe e te dê muita saúde. Tudo de bom pra você, pra sua família, gente. E vê, gente, se não é carinho demais, gente. Olha aí, ó. George King. Eu vou mostrar pra vocês o que que restou da George King que eu tinha. Restou isso, gente. Olha. Isso que restou. E vê se não é um carinho. Mas um carinho. Meu Deus do céu! Então é isso, gente. Fiquem todos com Deus. Até uma próxima. Gente, pensa numa pessoa emocionada. Sou eu. Fiquem todos com Deus.